Integrada Municipal, Jorginho Francisco de Souza Unidade, Integrada Municipal, José Castro Unidade, Integrada Municipal, Jorginho Unidade Escolar Municipal, Municipal Rosa Unidade Escolar, Municipal, Monsenhor de Berco da Rosa Unidade Escolar, Unidade Integrada Municipal Marmissa Reclosta Unidade Integrada Municipal, Nossa Senhora de Nazaré Unidade Integrada, Nossa Senhora de São Mendes Espírito de Vizinho, Porto Verdeiros Unidade Integrada Municipal, Paulo Quarilho Unidade, Presidente, John Kennedy Unidade, Professora, Rebota, Parvalos, Almeida e Jardim Unidade, Professora, Sônia Bê Rens Unidade, Professora, Rita de Castro, Zevero Unidade, Professora, Professor, Rino, Fernandes de Almeida Unidade, Professor, Marmão, M. Soares e Marais Unidade, Professora, Marmão e Aébria na Lúcia Centro de Ensino, Professora, Maria do Carmo Rezeira Unidade, Prefeito, Zílio Marcos Unidade, Raimundo Munes da Silva Unidade, Polifrasão Solares Unidade, Santa Catarina de Nabônia Centro de Ensino, São São Mão Centro de Ensino, Polifrasão Solares Unidade, Santa Rosa, Raimundo Munes da Silva Unidade, Santa Catarina de Nabônia Recebendo as delegações de atletas das escolas da rede municipal, estadual particular e federal de ensino aqui na quadra do Jumbo Castelo é o maior evento de esportivo de todo o Leste Maranhense o maior evento esportivo de Caxias na sua com a 23ª edição com a estimativa de 2.500 atletas participando competindo em cerca de 15 manilhados depois dos magistrados de sem esta atividade que faz parte do capitário atual do nosso município o Lúcio Másco governador João Castelo encontra-se totalmente montado para prestigiar esta mais esta melhorarmos humildade de aventura de jogos escolares e ainda que nós estamos mostrando as do determinação de todas as escolas Que estarão participando de mais reestendimentos dos Jogos Escolares de Caxias E a torcida de Catastro, que vai ter um time, estão no partido Estou fazendo isso E estarão aqui, em outros, em outras parças esportivas Conceito, quebrado Colocado, quebrado Compete Colocado, quebrado Colocado, quebrado, quebrado A última Os vereadores Quebrado A todo o público presente Nasceu aqui pela pátria Do Governador João Castelo Pátria com a exclusiva Governador João Castelo Recebendo A solidariedade da abertura de mais Pedições dos Jogos Escolares Quebrado